E aí galerinha, hoje como eu falei aqui agora, que eu tenho postado agora de pouco o vídeo do Voicemaker Falei que eu ia reagerar aqui, o vídeo do Saki Madrigu chegou quando eu tava gravando Aí eu vou reagir já aqui ó, tive rap do Naruto, o sétimo, o sétimo Hokage Nerdy Hits Cadê o Sidenes? Cássimos Pits Vamos começar aqui então, deixa eu ver se ele é velho E eu vi lá no meu ouvido do Naruto, do coisa que eu tenho reagido A minha coisa tá muito atrasada, a minha webcama né É que eu não tenho outra, então vai ter que ficar com essa da hora pra comprar uma outra pra gente Então é isso aí Aí, sabia que você também pode ouvir o Sete Minutos do Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Ficou da hora esse dourado aí, que está caro Eu não sou um monstro Vou provar pra todos Que mesmo que você seja alguém odiado E que o mundo ao seu redor se trate como escória Dá pra dar volta por cima igual ninja lendário Meu nome é Naruto e essa é minha história Eu cresço um garoto sózinho julgado por tantos shinobis da vila da folha Olham pra mim, mas não venham meninos, só vem disfarcer de um demônio rakuza Eu não tive família, ninguém pra chutar, meu choro precisa ir apanhar muito pra ainda sobreviver Olhar eles com ódio, não me machucam, agora só me dão mais vontade, vem sempre Mesmo que eu não tenha nascido um gênio, mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro Mesmo que eu seja um molde suado, eu nunca desisto porque eu tenho um sonho Não vou morrer enquanto ele não ocorre a realidade O mundo vai conhecer minha força de vontade Pode ganhar, não dá, eu vou fazer vir a verdade Naruto Tsumaki vai se rogar Então duvida, mas não desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou outra criança da profecia Eu não sei o que ele existir Com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui, tentando me hanker Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir E não vou nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que o de Churiki Mas é uma parte do fogo, nunca se apague Eu tô até que minha vida acabe Usa é de no rockar, garoto no morro Ai, do que ele? Pula, cara Vindo de azul pro vermelho, caro é sim Deixar vocês com medo, é tão fácil assim Ah Eu tenho esse tipo de mim Não tem razão pra viver, é muito pior do que tá morto Sangra minha alma de tanto esforço Mas nada importa, eu tenho um sonho Eu dei pra mim, pra todos que eu consigo Eu não tô mais sozinho, agora eu tenho amigos Eu tô fazendo vidas pelo meu caminho Eu decidi escrever o meu próprio destino É que eu nunca tinha escolha Pra mim era vença ou morra Controlando a raposa Uma esprova de Konoh Sabem que comigo não tem conversa Tô sempre preparando pra batalha Eu nunca quebro as minhas promessas E não volto atrás com a minha palavra É verdade Eu não tenho vida, mas não desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito nenhum É, você vai falar isso agora Vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que existir Com mil motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorrir Mas tô aqui Entrando aqui Eu tenho um sonho E eu não paro até conseguir E eu não sei Eu nunca mais dúvida De mim Saberão Que eu sou mais Que eu de chuva E eu não sei E eu não sei Eu não sei Eu não sei Você deve ser Ela não sei E eu não sei sofrendo Eu e ela Eu não sei Eu não sei E eu não sei Eu deste nada Eu não sei Você sabe Eu não sei Eu estou meio Eu não sei Ai 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 Yeah, oh 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 yeah, oh, oh, o primeiro canal de rap nerd do Brasil Acabou? Chupa. Chupa os arquivos que vem anúncios com o rap rapaziada. É, mano, eu achei esse rap aí muito louco, feio, pelo amor de Deus. Eu soube que me pegaram aquela parte lá do rap do Naruto que eles fizeram lá, é... Como que que eles pararam aqui, né, mano? Demônio dentro de mim, daí só que eu achei que ele ia apanhar aquela parte, ódio, meu alimento, só que não apanharam, ficou muito louco. O moleque da profecia, mano, ficou muito louco esse rap aí. E deixa aí nos comentários que vocês querem que eu reajo também ao próximo vídeo, né. Vai deixando aí, mano. Falei que eu tô fazendo vídeo todo sempre, mano. Muito obrigado a vocês que tá assistindo o meu vídeo, mano. Muito obrigado, mano. Será que, mano, esse negócio aqui eu nem vi? Muito obrigado a vocês que estão assistindo os meus vídeos. E... É isso aí, mano. Eu vou comprar uma outra webcam porque essa aí tá me ficando muito atrasada, mano, minha voz, eu acho. Olha lá. Deixa eu ver. É. É isso daí, rapaziada. Podem tacar no comentário que vocês querem que eu reajo a outras coisas também. Obrigado. Valeu pra assistir o meu vídeo. Deus abençoe.